Descem essas mesas, eu tô pegando mais um esparco Presta esses paletes, tá faltando os pregos Pregaram uma peça falando de dar auxílio Na tristeza, miro pro, o rima é o melhor remédio Ainda não chegaram, tamo rimando sozinho No final dessa noite, ver quem é o próximo finalista O Naidre, pode chegar aí E para o ímpar pra ver quem começa Essa noite, vamo lá, vamo lá Quem começa? Pessoal, quem vai começar é o Naidre O DJ já está preparado Pode soltar a base pra nós Vem geral, calma, rola no alto Vem geral, calma, rola no alto O que será? Talha no arena, tudo para nesse instante O que eles querem ver? Essa batalha no arena, tudo para nesse instante O que eles querem ver? Mata esses caras no trap Mata essas mina no trap Mata esses caras no trap Legal você ter passado Tá ligado, olha só, deixa eu te falar Mas infelizmente a notícia que eu vou dar É que você passou a primeira cena, não vai passar Você sabe disso, tá na sua consciência Agora é a penitência, você sabe a experiência Por isso que agora você fica logo independência Pois o meu pistário é foda e te causa influência Só fica na influência, para aqui Meu rap é fluente de você, é um totário Fala até de experiência no rap Mano, você não fala só de um estagiário Falou aqui, vai passar, faz uma coisa pra rodar E aí você nunca vai passar Falou até de passar Você tá pensando que tá feito, eu mando a rimada e vai te atravessar Comecei a estagiário, tá ligado? Quando era no começo eu não tinha nem muita experiência Mas depois eu fui treinando, fui adaptando E agora eu que sou o dono dessa presidência Porra, tá ligado? Mano, pode pá Cê sabe que agora no resto eu não sou hilário Mas em questão de carreira de rap Eu começo o estagiário e depois eu viro logo o empresário Não vai virar o empresário Vou explicar bem, seu otário, porque ele perdeu Empresário tipo um dono de castigo Tô camisa igual a Herminha, só que você nunca vai ser eu Essa é a diferença entre esse empresário Só que você é parceiro, eu vou dizendo aqui na Osta É porque eu falo de Osta, é o empresário Mas eu mato ele, não sei, me quem choca Eu não quero ser você, sabe que agora Eu faço muito style aqui nessa minha levada Eu não tô afim de ser você, cada um é cada um Não pese na minha caminhada Mano, sabe que é assim? Olha só, cê sabe que essa aqui é a batida Eu acho que você tá falando do que tá cheio O seu coração enquanto eu passo o verso demonstrando a minha vida Aham, sabe que eu faço no ritmo Que no ritmo abre aqui que eu sou cria O meu coração tá cheio, o meu rap é ritmo E hoje em casa a ritmia Oh, de um pouquinho sabe parteiro Porque eu vim te matar e olha nem pra cedo explicar Eu vou te matar, que eu falo de coração cheio Porque a sua doença é vascular E de mim, olha só, entende que agora passa Quando eu rimo logo você treme Pode tirar a batida DJ Que eu rimo aqui agora no meu próprio BPM Mano, é da batida do coração Cês não tem atenção Por isso que a improvisação Pede coração, te mandei na guerra pro caixão Porque eu sei é muito fraco, não tem improvisação Aham, então para a batida Porque me falou que vai rimar no BPM Só que na rima ela não tá entretida Porque eu tô com raiva, quando eu tô de TPM Ainda vai dar pra você Tome parteiro que vou ter que ficar tenso Esse é o IPC que se acha titular Eu entendo tão feita que eu já dispenso Foi muito barulho, foi batalhar Muito obrigado e atenção para a votação, por favor Quem acha que levou foi Onai Foi barulhar Quem acha que levou foi Drê Foi barulhar Tá disputado, novamente Onai Drê Vai ser na mão Mão pro alto, quem acha que levou foi Onai Mão pro alto, Onai, deixa lá em cima Mão pro alto, Drê Mão pro alto, Drê Mão pro alto Pessoal, o primeiro round que levou foi Onai, certo? Segundo round, quem terminou começa E o que se querem ver? Solta, 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 titirê Vem gerar o camão Lá no alto, lá no alto Vem gerar o camão, vem Vem gerar o camão Até quem tá aqui na frente Isso é batalha do arena Tudo para nesse instante O que se querem ver? Se a batalha do arena, tudo para nesse entanto, quem se querem ver? Mata os caras no boom back, mina no boom back Mata os caras no boom back, dito Mata os caras no boom back, mata os brindos no boom back Mata os caras no boom back, dito Ah não, pra matar esse cara, eu te faço essa ordem Mata esse cara, só que pedido é uma ordem Fala pra matar esse cara que é estorto Batalha comigo, com certeza já tá morto Já tá morto, olha só, entende se desenvolvendo Olha pra minha frente, mano, vivam-me vivendo, eu tô na sua frente Como é que eu morri, cê sabe a palma Cê não morri fisicamente, só na sua alma Morro na minha alma, mas eu mando o meu frio, é diferente Viver do que só existir, e agora você vai desistir Porque eu vou matar ele e na rima, logo ele não vai fluir Vive o futuro, olha só o que que aconteceu Pode viver o seu futuro, o seu presente já morreu Cê sabe que é assim, eu mando no improvisado Se quiser capsula do tempo e te bato no passado No passado, no pretérito, perfeito Oh, moleque até fala de escuro, é o meu futuro Mas ele não solta caô, ele é o futuro e eu sou o exterminador Quer falar de pretérito, olha só, deixa eu falar Falou de português, então agora vou improvisar É, pode que cê sabe essa parada Pra ganhar faz oração, oração subordinada Subordinada, sabe só que cê não tá ativo Não imano com esse cara e mato o substantivo Porque sabe que eu mando o recado Você a palavra é errada e vermelho tá sublinhado Ah, olha só a entrevistante, olha só o substantivo Vou matar a consoante Pode pôr, cê sabe, olha só, pode pôr nativo Você é muito ruim, não ganha nenhum adjetivo Não, meu adjetivo, pronto Ele quer falar disso, consoante, eu te dou um ponto E não vai ser reticência, é a consoante Só que pra batalhar comigo não tá confiante Pode botar ponto, olha só, meu mano é bate Cê sabe que agora você já tá pronta pro abate Ela não bota ponto, olha só, mano entende o late Não tem problema, pois eu escrevi no Whatsapp Olha do barulho pra batalhar Muito obrigado e atenção pra votação, por favor Quem acha que quem levou foi Drê Foi barulhar, ei Quem acha que levou foi Onai Foi barulhar, ei Novamente Drê Onai Onai leva essa batalha por dois a um dos a zero Barulho aos dois MC, sinal de respeito Assim ó Descem essas mesas, eu tô pegando mais um esparco Presta esses paletes, tá faltando os pregos Pregaram uma peça falando de dar auxílio Na tristeza, mira o flow, o rima é o melhor remédio Ainda não chegaram, tamo rimando sozinho Solta os type beat pra tirar a raça do tédio O gato da tomada, trap na JBL Batalha conhecimento, expondo todos a sede Tchau 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 Tchau